Mais um para botar a cela aqui O Siliciano que é o Smith Duto que o vídeo estava só na Redondel, agora já bota na cela A evolução desse putre aqui do CT Com o pé de ver se eu Sailor O Siliciano T ц d'amor Ajuda Ajuda É Ajuda 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.